Onde falta, né? Diego, simbora! Fazer o gol, Diego! UCB! 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 Milton! Milton! Ah, galo maluco! Ah, garoto maluco! Ah, galo maluco! E cubro de coração! Reno R&D, meu grande amor Você é pra lutar contigo, amor O nosso sonho não acabou Pra cima deles com você eu também vou Eu já falei, vou repetir Nada me avala e nem me faz desistir Ó meu calor, ó meu calor Aqui é show, aqui é show Muito orgulho pra acabar o meu amor